Esdras, capítulo 3 O altar é edificado. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam na sua cidade, o povo se reuniu em Jerusalém como um só homem. Então Jesuá, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos se dispuseram e construíram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do medo que tinham dos povos ao redor, colocaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos ao Senhor pela manhã e também à tarde. Depois celebraram a festa dos tabernáculos, conforme o que está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número determinado para cada dia. Em seguida, os holocaustos seculares, os da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que eram trazidos como oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados desalicestes do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros. Também deram comida, bebida e azeite aos de Sidon e de Tiro, para trazerem madeira de cedro do Líbano a Jope, pelo mar, de acordo com a autorização de Ciro, rei da Pérsia. Os alicestes do templo, no segundo mês do segundo ano, depois de virem ao templo de Deus em Jerusalém, Sorobabel, filho de Sealtiel, e Gesuá, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, começaram a construção e designaram os levitas de mais de vinte anos para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Então, Gesuá, com seus filhos e seus irmãos, Cadimiel e seus filhos, os descendentes de Odavias, e os filhos de Enadade, e seus filhos e irmãos, todos os levitas, se uniram para supervisionar os que faziam a construção do templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo o que tinha sido prescrito por Davi, rei de Israel. E cantavam responsivamente, louvando o Senhor e dando-lhe graças com estas palavras. Ele é bom e o seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor, em alta voz, porque tinham sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de famílias, mais idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento deste templo. Muitos também gritaram de júbilo. Assim, não se podiam distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, pois os gritos do povo eram muito fortes e o som se ouvia de longe. Esdras, capítulo 4 A Acusação Feita Pelos Samaritanos Quando os adversários de Judá e de Benjamin ouviram que os exilados estavam construindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias e disseram-lhes, Queremos ajudar-vos a construir, pois, como vós, buscamos o vosso Deus e temos oferecido sacrifício a ele desde os dias de Essar Adon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesuá e os outros chefes de família de Israel lhe responderam, Não convém que vós e nós edifiquemos junto um templo a nosso Deus. Nós construiremos sozinhos para o Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então, os povos da região passaram a desanimar o povo de Judá e a intimidá-los, atrapalhando-os na construção. Deram dinheiro a alguns conselheiros para fazerem oposição a eles e frustrar os seus planos. E fizeram isso durante todo o período de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No início do reinado de Chexes, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o reinado de Ataxexes, Bislã, Mitredade, Tabiel e os seus companheiros escreveram uma carta a Ataxexes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário, Cisai, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Ataxexes. O comandante Reum, o secretário, Cisai e os seus companheiros, os juízes, os governadores, os oficiais, os peças, os homens de Ereque da Babilônia e os elamitas de Susã. E as demais nações que o grande e famoso Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria. E a oeste do Eufrates, escreveram assim. Esta é a cópia da carta que mandaram ao rei Ataxexes. Teus servos, os homens a oeste do Eufrates, assim escrevem. Saiba o rei que os judeus que vieram a nós da tua parte foram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Agora saiba o rei que se aquela cidade for reconstruída e os muros forem restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem taxas, e assim a receita do rei serão prejudicadas. Agora, visto que somos fiéis ao palácio e não nos convém ver a desonra do rei, estamos enviando este aviso ao rei, a fim de que se faça uma busca no livro das crônicas de teus antepassados e descobrirás no livro das crônicas que essa cidade é uma cidade rebelde e desde os tempos antigos é dada a rebeliões, por isso mesmo ela foi destruída. Assim, estamos avisando ao rei que se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem restaurados, não terás propriedade alguma a oeste do Elfragos. Então, o rei enviou ao comandante Reum, aos secretários Cisai e aos outros companheiros que moravam em São Maria e no restante do país a oeste do Elfragos, a seguinte resposta, pais, a carta que nos enviaste foi traduzida e lida na minha presença. Ordenei que se fizesse uma busca e descobriu-se que desde tempos antigos essa cidade tem se levantado contra os reis e que ela tem sido lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que dominaram todo o território a oeste do Elfragos e a eles se pagavam tributos, impostos e taxas. Ordenai a esses homens que parem a obra e que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não ordenar. Então, logo que a cópia da carta do rei Ataxestes foi lida perante Reum e Cisai, o secretário e os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Assim, a obra do templo de Deus foi suspensa e foi interrompida até o segundo ano do reinado de Daril, rei da Pérsia.